Música Para o balanço aí meu patrôs Jogadinho para o ao vivo Agora o balanço Para o balanço Máquina ao vivo Vai ser da pisada 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 A posição é De 15 para 6 Maravilha Maravilha A posição é De 15 para 6 Galera Ela faz Galera Ela vira Abra a perninha Pro lado Abra a perninha Vá 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 E dá Da Perninha Perninha Vá E vai Vá Vá E dá Perninha Agora Senta Levanta Ela Dança De Perninha Ela Ela Dança Ela Dança Tchau.